Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, hein? Deseja deixar seu like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, sempre fazendo parte do Telegram quando possível. Você me ajuda demais fazendo parte do Telegram por apenas R$ 7,99. Pagou uma vez e a gente troca uma ideia muito bacana lá no nosso grupo do Telegram. Aproveita e me siga nas redes sociais, links na descrição. Bom, hoje foi mais um daqueles dias que a Microsoft anuncia a compra de uma grande empresa de games. E nós, fãs de P.A.Z. Futebol, ficamos sempre na esperança, né, cara? Será que um dia eles vão anunciar que vão comprar a Konami e aí as coisas vão começar a mudar, investimento, entre outras coisas? Bom, dessa vez eles compraram nada mais, nada menos que a própria Activision, a Blizzard, cara, dona aí do Call of Duty, de grandes jogos e gastaram 70 bilhões, sim, 70 bilhões de dólares. Ou seja, os caras estão com grana, estão investindo em estúdios, investindo em jogos, os caras estão chegando aí a um nível muito alto de empresas dominantes no setor de gamer também. Ela ainda perde para a questão da Sony, mas ainda assim é a segunda ou terceira maior potência de games no mundo. Dito isso, a galera começa a falar lá no Twitter, pô, compra a Konami, compra a Konami, compra a Konami. E de fato isso seria muito incrível, né, manos? Porque a Konami, ela tem aí diversos jogos engavetados, jogos bons aí, por exemplo, como Castlevania, como o próprio Metal Gear Solid, Silent Hill, vários jogos que eles poderiam transformar aí nos consoles, incríveis jogos novos, entre outras novidades, e vender muito e atrair, obviamente, muitos fãs dessas franquias, tá? E, obviamente, investir no nosso eFootball, que tá precisando, né, do investimento de uma empresa forte que chega no marketing na grana aí. O problema é que a galera esquece, assim, de agir um pouco, às vezes, pela razão e não só pela emoção. Eu posso te garantir com 99,9999999% de chance que isso jamais vai ocorrer. Pelo menos da Microsoft um dia comprar a Konami, ou qualquer empresa americana comprar a Konami, né? A gente sabe que a Konami, assim como as empresas japonesas, elas são muito culturais, muito mesmo. Além da questão cultural, também tem a questão política, né, gente? Pô, a gente tem que lembrar que eles, países, né, os Estados Unidos e o Japão, pra quem estudou um pouquinho de história aí, ou geografia na escola, sabe que eles estiveram em guerra, né? Foi uma guerra muito feia aí, que o Japão acabou se rendendo pros Estados Unidos. Quem também não se lembra do ataque de P. Harbour, cara? Então, pra questão cultural e política, seria muito, digamos assim, eu não sei a palavra certa, mas é muito difícil uma empresa americana comprando uma empresa japonesa, sabe? Uma empresa americana fazendo parte dentro do Japão. Por mais que hoje as coisas estejam diferentes, hoje esses países comercialmente eles se falam, eles se entendem em muitas coisas, ainda assim, na questão cultural e na questão política, é algo que não seria visto com bons olhos pelo poder ali político, pelas pessoas, e pela questão cultural, como eu já falei. Eu tentei achar essa entrevista, mas eu não, de fato, não achei, procurei aqui, mas eu me lembro muito bem que em 2015, em uma entrevista com as pessoas da Konami, eles falaram, a própria pessoa da Konami falou que eles iriam deixar de fazer franquias, mas jamais venderiam a marca Pro Evolution Soccer, ou os seus outros jogos. E isso é o que tá acontecendo, isso é evidente. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo Silent Hill, se a gente pegar o Metal Gear, são jogos aí que eles engavetaram, eles não fazem os jogos, não produzem mais esses jogos, mas também não passam direito pra nenhuma outra empresa fazer. Seria muito mais fácil, por exemplo, se acontecer da Konami for vender pra alguém, ela vender pra uma Sony da vida, ela vender pra uma SEGA da vida, sabe? Empresas que tem ligação forte ali no Japão. O próprio Xbox, ele vende pouquíssimo, mesmo o Xbox Series X, ele vende pouquíssimo lá no Japão. Entra muito pouco consoles desses no Japão. Eles são tão culturais que o Nintendo Switch, que é feito, obviamente, no Japão, é um console que mais vende lá no Japão. O Playstation também, Playstation 4, Playstation 5. Então, eles são muito culturais, eles dão valor ao que são fabricados dentro do próprio país deles. Eu tenho total certeza que a Microsoft já deve ter conversado com a Konami, já deve ter oferecido, talvez, proposta pra Konami, mas eles não aceitaram e dificilmente, pra não dizer impossível, eles aceitariam esse tipo de compra. Como eu falei, é mais fácil eles engavetarem seus jogos ou eles passarem por uma outra empresa japonesa, por exemplo, mas jamais pra uma empresa americana. Não que é uma pena, mas é a questão cultural que a gente tem que respeitar, não é? A gente não é ninguém pra querer mudar essa parte cultural de anos e anos de história que tiveram os Estados Unidos e o Japão. Além do mais, é importante só deixar claro que a Konami, ela não é uma empresa só de games. Ao contrário de muitas outras empresas que dependem de jogos, como a eSports, como a própria Activism, que dependem de venda de jogos pra ter o seu lucro, pra ter o seu ganha-pão. A Konami, hoje, ela é dividida em diversos setores, né? A questão de eSports, a questão de games, a questão de cassino, entre outras coisas que eles investem. É uma empresa gigantesca. Então, o setor gamer é uma das divisões da empresa Konami. Agora, já pensou uma empresa Konami com diversas divisões e tendo um americano mandando numa dessas divisões no setor de entretenimento e no setor de games? Seria muito estranho. Isso, de fato, não vai acontecer. Grande abraço. Se inscreva no canal. Valeu a nós. Tamo junto.